Timor-Leste oficialmente lança o Fórum de Investimento e Turismo Timor-Leste 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 Ruanuloresin. Invescitoray Laran no Raeliur, Vice-Premero-Ministro, Coordinador Assunto Econômicos no Ministro Turismo no Ambiente, Francisco Calvoari Laijateteng. Fórum nese lo que dá la batre investidora internacional, ASEAN, incluir a Laran, rodeja o investimento e desenvolve o setor turismo. Investor, Lubuki Daximei, participa. Investor Sirabel Mayursin Nacional, Unemos Internacional, Liliur e a parte ASEAN e Niean, O objetivo é que nós convidamos a nossa nação terceira. O objetivo é que nós convidamos a nossa cidade, que é a nossa área, o Ministério do Turismo e Ambiente do Nara, o nosso ministro coordenador de assunto econômico do Nara, agradeço a AFC, a Câmara do Comércio do Timor-Leste, nós temos uma equipe à tomar, espero que no dia 21 ou 22, todos participam, não conseguem os resultados de uma tia, nós vamos fazer um investimento na área do turismo do Nara. Representante Internacional Finance Corporation, David Fredman, pronto coopera para desenvolver o setor do turismo e o potencial do Timor-Leste do Nara. A minha espera é que nós vamos fazer um evento que nós conseguiremos, que nós conseguiremos, que nós investiremos na área do turismo e que nós vamos fazer um interesse com a prontidão para desenvolver o setor do turismo. Nós vamos fazer um evento que nós vamos fazer um desenvolvimento do setor do turismo. Se o presidente Cicaiteli, Galia-Rouzzo Pronto, colaborou para desenvolver o setor do turismo, nós vamos fazer um potencial do Timor-Leste. Nós participamos do setor privado, espero que nós possamos ter benefícios diretos ou indiretos, que nós encontremos o B2B. Nós vamos ligar, nós vamos fazer uma parte, com a Câmara do Comércio do Município Nacional, e nós vamos ter benefícios e encontros. A participante do fórum é, se participa em Mahamudu Katostolo Resin, maioria, mas Rússia é empresário no investidor, inclui a associação no Cicaiteli. O fórum de investimento Timor-Leste, Tindarichurua, Ruanul Resinhat, organiza Rússia equipa vice-primeiro-ministro, Ministério Coordenador de Assuntos Econômicos, Ministério do Turismo e Ambiente, Trade Invest Timor-Leste, Autoridade Nacional do Turismo no Internacional Finance Corporation, Governo planeja a transformação em evento anual, e de continuar promovendo e facilita o investidor potencial, e de explorar e desenvolver a indústria do Timor-Leste. Arseno Soares, RTTL.